Música Crianças carentes do bairro São Jorge foram hoje ao cinema pela primeira vez. A ação social foi realizada por integrantes de uma igreja aqui de Manaus com a ideia de promover lazer e cultura para os pequenos. Música Uma mistura de ansiedade e alegria. O dia era para ser normal, mas para esses pequenos vai se tornar especial e até inesquecível. Tudo porque a garotada vai ao cinema, muitos deles pela primeira vez. A iniciativa faz parte de uma ação social promovida pelos pastores dessa igreja do bairro São Jorge, na zona oeste da capital. Depois de toda a orientação, é hora de partir. Todos de cinto e lá vão eles. São 160 meninos e meninas entre crianças e adolescentes que tiveram um sábado diferente. As 160 crianças moram em áreas de risco do bairro e são de famílias carentes. 80% delas nunca entraram em uma sala de cinema. É o caso da Cauane, de 10 anos. É a primeira vez que ela veio aqui e ficou impressionada com o tamanho da tela. A tela é grande. A tela é grande, dá para ver tudo bem grandão. Dá. E aí, quer ver outras vezes? Quero. O objetivo da ação não é só trazer lazer e cultura para os pequenos, mas também tentar mudar a realidade do cotidiano de vida delas. A gente procura fazer o melhor para essas crianças, procura fazer o melhor para a sociedade e dar algo para eles que eles nunca tiveram. E esse é o trabalho que a gente tem feito e a gente gostaria e vamos continuar fazendo pelas crianças. Porque a gente tem muitas dificuldades no Barre de São Jorge, então a gente tem que dar uma oportunidade cultural, educacional, para que elas possam desenvolver algo diferente no coração delas. Esse dia de diversão só foi possível graças às doações. Os ingressos foram custeados por um dos líderes e os lanches por microempresários que moram próximo à igreja. Em meio a tantos problemas diários, nada é mais gratificante que ver o sorriso de uma criança. Verdade, que bela ação. E hoje é dia de Nossa Senhora da Conceição, padroeira do Amazonas. Aqui em Manaus, as celebrações começaram bem cedo com uma cicloprocissão. Eram sete da manhã quando a Ivane chegou para a sua primeira cicloprocissão. Uma experiência bem gratificante, né? Porque eu venho de Santa Luzia, é o primeiro momento, primeiro ano. Eu estou com uma expectativa muito boa. A cicloprocissão ainda é uma novidade para os devotos de Nossa Senhora em Manaus. Ela é realizada há três anos, mas ainda atrai poucos ciclistas. O empresário Antônio já participou de todas e sempre faz questão de conduzir a Santa. Isso é um louvor muito grande. Estou aqui fazendo a terceira cicloprocissão. E é uma satisfação muito grande estar aqui reunido com os ciclistas a participar desse evento em homenagem à Nossa Senhora da Conceição. A cicloprocissão seguiu até a Catedral de Manaus. Aqui foi montada uma feira solidária. Já dentro da igreja, os fiéis esperavam para mais uma missa. Essa família aproveitou para tirar fotos com a santa. Nós somos muito devotas da santa, então é uma honra a gente tirar foto com ela. Sou muito devota dela. Minha mãe era e eu sou também, meus filhos também. À tarde, aqui da Catedral, a imagem sai em procissão pelas ruas do centro e retorna para um palco montado na Avenida Eduardo Ribeiro. Lá, a celebração e festa vai até às 10 da noite. Nós começamos no dia 29 de novembro com o nosso novenário. Todas as noites a Catedral estava cheia, bem participada. Muitos grupos da cidade. E hoje é o dia da grande festa. E a programação em homenagem à Nossa Senhora continua. Uma procissão seguida de missa campal é realizada pelos fiéis católicos no centro da capital. O repórter Valdi Adriano acompanha e traz os detalhes. Pois é, Gabi, foi realizada na tarde deste sábado a tradicional procissão, em alusão à Nossa Senhora da Conceição, ela que é padroeira do Amazonas. Centenas de fiéis lotaram as principais ruas aqui do centro de Manaus, entre elas a Avenida 7 de Setembro, a Avenida Joaquim Nambuco, a 10 de Julho e também a Avenida Eduardo Ribeiro. Essa procissão deve terminar ali nas proximidades da própria igreja de Nossa Senhora da Conceição e na sequência vai haver, a partir das 18 horas, uma missa campal. Várias pessoas vão participar e logo na sequência toda a programação da feira tradicional de Nossa Senhora da Conceição vai continuar lá na sede da igreja a partir das 10 horas da noite. Está feito o convite. Você que é devoto de Nossa Senhora da Conceição, a padroeira do Amazonas, pode vir para cá para o centro que existe toda uma programação voltada à nossa padroeira. Eu volto com você ao estúdio. E nós vamos voltar ao vivo com Márcia Lasmar, diretamente do estacionamento do Shopping, Felipe Dal. Márcia, o que acontece agora é festa. Márcia, fala para a gente como que estão os preparativos por aí. Gabriela Moreno, a gente volta ao vivo aqui do estacionamento do Shopping Felipe Dal para mostrar o que está por trás desse espetáculo que acontece todos os dias. Olha a nossa segurança garantida com os corpos de bombeiros. Todos os meninos estão aqui prontos, preparados para poder garantir a segurança do pessoal. Aí do lado esquerdo do Tony, dá a volta, Tony. Isso, vai dando a volta. Os nossos controladores de acesso. E está, eles é que são as estrelas, tá, minha gente? Está aqui todo mundo. Dá um oi, pessoal. E olha só o nosso carro de transmissão, junto com a equipe do programa, a equipe da TV. A gente vê aqui o pessoal do marketing, todo mundo aqui ligado. Olha o Bruno Fonseca. Ali nós temos a nossa diretoria comercial, nosso diretor de jornalismo, que tem que estar aqui, obviamente. Epa, cadê o Emerson? Cadê o Emerson? Cadê o Emerson? Aê! O que é que tu está fazendo aí, Emerson? Eu estou passando aqui o roteiro aqui com o nosso Cris, que é o nosso diretor Cris. Tudo bem? Preparado para a festa de hoje à noite? Com certeza, gente. Super preparado, com uma estrutura muito bacana para levar o que é de melhor para o pessoal que está em casa. Então, bacana, muito show a presença. Ei, cara, fala com o Elinei. Elinei está aqui também. Elinei, já está tudo preparado aí? Tudo preparado. Desde cedo a equipe técnica está aqui e já está tudo redondinho para a transmissão. Então é isso. Equipe preparada, todo mundo afiado, porque hoje à noite é mega. Hoje à noite é festa. E você que está do outro lado aí, acompanhando a programação da nossa TV em tempo, e também o nosso jornal em tempo, está pensando assim, posso levar a família toda? Toda a família, porque inclusive a gente tem aqui um play para as crianças. O ambiente é completamente familiar, a gente não precisa dizer isso. O nosso agora é festa, é cheio de alegria, cheio de felicidade. Sete horas da noite eu espero você com o Trio do Vale, Grupo Estrelas e Lucas Moura fechando esse espetáculo todo. Tchau, Emerson. Tchau, um grande abraço e também lembrando que essa festa tem um oferecimento muito especial da loja Carrefour. E você que está do outro lado, eu espero você. Daqui a pouco a gente se vê. Gabriela Moreno, volto com você. Obrigada, pessoal. Festa promete ser boa, né? Olha, o Jornal em Tempo de hoje termina aqui, mas você também pode acompanhar o nosso conteúdo pelo Facebook TV em Tempo e pelo Instagram, arroba TV em Tempo Online. Obrigada pela companhia e um ótimo final de semana para você. Até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho